Pega, pega, pega a cara correndo lá Salve rapaziada, hoje presente aqui em Olímpia Na operação organizada pela equipe Makarov Prepara que a bala vai comer Tamo junto, aquele abraço por aí Não deixem de me seguir lá no Instagram Lá está rolando tudo antes mesmo de vir para o Youtube É só pesquisar Fuzileiro e Sniper Rapaziada, estou aqui com a equipe do Getab, do Makarov E a equipe cobra O pessoal está dividindo os esquadros E já soltando qual vai ser a missão de cada um Dá uma segurada E a gente vai tomar o C Só que o C já tem um... Rapaziada, já passaram a missão E a missão é defender esse perímetro Então já sabe Prepara que a bala vai comer E para essa missão Aquela surpresinha Vamos chegando Vamos ali Vamos chegando Só dando aquela aquecidinha nos motores Deixa eu dar uma suprimida para vocês aí galera Cadê os caras? Tem um Sniper lá, atrás daquela fila lá Deixa eu pegar a câmera Vamos ver lá Matou os dois né? Lá na frente Chegou, bateu na parede? Você escutou? Eu vi Olha lá Morse Ele quer autocura Eu tenho autocura Eu tenho autocura Eu tenho autocura Rapaziada, e essa arma aqui é preparada Motor high torque Troquei buck Troquei nub Estou jogando com munição .36 Se vocês querem saber mais desse projeto Me chama lá no Instagram Eu tenho autocura Aquela dica do vento que vocês já conhecem. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Uma caixa de força lá reta aqui, o cara tá lá. Será que nos aguenta? Eles tão bem encegaram ali, vai fazer a testa lá. Cuidado que eles não é primeiro deles também. Acabou a bala, que legal. Vem na hora, segura aí. Cuidado aí, Michel, por favor. Vou solicitar ali. Ô, Pedro, depois que tem uns metros aqui, o cara não morre, cara. A bala tá comendo aqui agora. Abaixa aí, para a bala passar. Tô vendo, vou pegar lá, ó. Ali tá morto, ali tá morto, ali tá morto. Não, tá na frente, ó. Oi. Não. 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 Não, os caras não estão nessa posição. Só para o sniper ali. Só para o sniper ali. Tá boa lá? Sim. Esse ninho de sniper aqui vai ser top. Umушinho. Ali tá bonzinho, tem umestens. Ali tá ruim, né? Ali tá querendo. Ali eu tô lá pra onde? Ali tá que tomou no grupo. Ali eu tô lá pra onde? Ali vai! Ali eu tô отвatura aí, né? Ali eu tô lá pra onde? Ali eu tô. Ali a minha mãe tá bom. Ali eu tô majority em frente da moto. Além de mim. Ali eu tô fazendo isso aqui. Ali eu tô fazendo isso aqui, hein? Ali vai. Ali eu tô fazendo isso aqui. Ali vai. Ali eu tô fazendo isso aqui. Ali eu tô deixando. A gente vai apertar atrás da caixa de força aqui, ó, reta aqui, ó. Calma, a gente vai apertar atrás dos caras. A gente vai apertar atrás dos caras. Dá um minhão ali, ó. Ó, tá ficando um jeito, hein. Só ficou, só ficou. Não. Sem visado. Eu vou me dar um like pra tá aí. Eu vou me dar um like pra tá aí. Não, não. Mas quem é que tá tirando do meio da peste? Não, não. Mas quem é que tá tirando do meio da peste? É, papai. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. amounts de sombração. Tá aí. Tá aí. Então, vamos lá. Tô gatando os caras ali, ó. Lá atrás, na parede, lá dentro. Olha a caixa d'água. Não. Não, não vi ninguém, não. Esse aqui já era, acabou a bala. Agora vou do outro lado dar força para outro pelotão. Grande peduleiro. Ela só tá me encochando, velho. Sentiu a Dragon Love aí, droga-bola? Poder velho, claro. Irmão, bateu uns 20. Batou pra caralho. Puta que pariu, que que é isso, mano? Arror! Essa daí é aquela sniper double eagle. Preparei ela sem gastar nada. Tá jogando com munição, ponto 43. Não, acabou a bala. Olha lá, os caras estão avançando. Dá uma rajada lá a parola. Na casa azul aqui, ó. Tem, já mais perto, né? Voltei. Olha lá a bola aí, ó. Na casa azul bem mais perto já tem. No lado esquerdo da casa. No azul, no azul bola. Olha por isso aqui. O tempo inteiro ajustando o hop-up. Para tiros mais longos ou para tiros mais perto. Estou usando munição 1.48 da Spartan. E vocês? Qual munição que vocês usam? Deixe aí nos comentários. Quem quiser extrair o máximo de desempenho da sua arma, só me chamar no Instagram. e eu. Nossa. Olha o que aconteceu. Quando eu saí para fazer a mira nele ele já tinha atirado em mim. Então na trajetória da munição dele Bateu na minha arma E eu não senti Irmão, perdoa eu de coração Boa bola Pega, pega, pega Correndo lá Esse disparo aqui já vai para aquele vídeo O rei dos long shots Se você não assistiu É o vídeo onde eu reúno meus melhores Disparos a longa distância Vou deixar ele aqui no card Agora foi Dei mole e acabei morrendo Foi minha última vida E é isso aí rapaziada Mais uma vez eu peço desculpa Ao operador que me acertou e eu acabei continuando No jogo, peço perdão Mesmo de coração E a dica que eu deixo é essa Vá nos jogos para se divertir Tamo junto Aquele abraço Fuzileiro e Sniper Fuzileiro e Sniper